A Confiança Seguros A Confiança foi reconhecida na modalidade de automóveis na 10ª edição do Prêmio Segurador Brasil, promovido pela Editora Brasil Notícias. O evento reuniu mais de 500 pessoas entre executivos e lideranças de classes no dia 26 de março. O presidente da Confiança, Antônio Carlos Munró, ressaltou o apoio que a companhia recebeu para alcançar seus objetivos. E o prêmio que nós recebemos aqui é fruto de trabalho de gestão, mas principalmente do trabalho dos nossos funcionários e dos nossos parceiros de negócio, os corretores, as nossas lojas, as nossas assessorias. O diretor técnico da Seguradora, Flávio da Silva, prestou sua homenagem a todos que colaboraram para o crescimento da companhia. Nossos colaboradores, nossos parceiros de cada dia da área comercial, da área técnica, a eles nós estendemos esse prêmio, conforme até já foi comentado pelo Munró, nosso presidente, aos corretores de seguros que nos apoiaram ao longo dessa gestão. E gostaríamos de dizer, como diretor técnico, que não para por aí. A gente tem muita mudança para o produto de automóvel, também para os demais nichos de negócio, residencial, condomínio, empresarial, que a gente está investindo aí para ter uma nova confiança, uma nova seguradora. A gente tem muita mudança para o produto de automóvel, também para o produto de automóvel, também para o produto de automóvel.